Música Hoje na hora da cozinha Nós vamos fazer uma receita muito fácil de Ambrosia Pois é, a Ambrosia tem a sua origem discutível Uns dizem que foi na Espanha, outros em Portugal Mas a Ambrosia quer dizer manjar dos deuses do Olimpo E ela era um doce que eles diziam que tinha poder de cura Que dava imortalidade Ela é feita em Minas Gerais desde 1876 E claro que ela esteve sempre presente naqueles jantares de gala Na época dos nossos avós E sempre teve assim aquele status de sobremesa requintada E existem inúmeras receitas de Ambrosia E hoje nós vamos aprender uma receita de Ambrosia muito fácil de fazer Super assim, com poucos ingredientes Mas que o resultado é maravilhoso Bom, nós vamos precisar de 1 litro de leite Suco de 1 limão 2 xícaras de açúcar Que eu vou deixá-las separadinhas para colocar na metade do meu cozimento 3 xícaras de açúcar para bater com os meus ovos E 8 ovos inteiros Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar os meus ovos Bom, agora eu vou bater na batedeira esses ovos E vou colocar o açúcar As 3 xícaras de açúcar O litro de leite E por fim, o meu suco de limão E por incrível que pareça, é só isso, gente Então a gente vai colocar agora numa panela E ela vai ao fogo Eu vou deixar cozinhar sem mexer Até ela formar assim umas bolhas Quando ela chegar nesse ponto Eu começo a botar as outras 2 xícaras de açúcar Pau de canela E Cravo Vamos deixar cozinhar mais um pouco Chegou a hora de nós saborearmos a nossa ambrosia E como eu falei no início A ambrosia é o doce mais antigo de Minas Gerais E ele é muito popular aqui no Rio Grande do Sul Mas existem muitas receitas E essa é apenas uma delas Com certeza a mais fácil Mas olhem como ela ficou linda, gente Ela ficou maravilhosa Essa ambrosia E eu ainda gosto de botar um pouquinho de canela em cima Vamos lá então Provar a ambrosia Dos deuses No ponto Semana que vem Tem mais uma hora da cozinha pra vocês Até lá